O estado do raio solar, Sunshine, e a último estado americano que nós vamos rodar nessa expedição. Já estamos chegando no fim da moto-expedição Alaska, últimas milhas a serem rodadas até o ponto mais baixo da América do Norte. Simbora até lá. Flórida, quem diria, e o tempo está bom, céu de Simpsons, que beleza, realmente o estado do sol, pelo menos até agora nos dois primeiros quilômetros, vamos abastecer para a gente continuar rodando nesse estágio aí. Aí parceiro Japão Vilela, Araraquara, São Paulo, estamos na Flórida, quem diria, o estado mais ao sul dos Estados Unidos. Valeu, meu amigo, por estar contribuindo aqui no abastecimento, é a nossa última pernada. A poluição visual das placas ficou para trás, olha aí, mato. Queria ver aqueles alagados da Flórida, mas perto da interestadual, provavelmente a gente não vai ver, a gente não vai ver, aqui é a hora da decisão, se eu sigo reto em direção a Tampa, fica na esquerda, lado oeste da Península, né, Flórida, ou se eu viro à esquerda, Orlando e vou para leste da Península. O Tamagot está mandando eu ir para leste, que depois que oeste é bem no final. Acho que é o melhor caminho por aqui mesmo. Tem pedágio, direção Orlando tem pedágio. Ok, vamos ver quanto é. Esse moto paga, né, mas sempre paga. E paga igual carro, pior é isso. Quanto é essa bagaça. 3 dólares. Passando por Orlando agora, as próximas 4 saídas. Aí tinha ali estrada para Disney World, mundo aquático, não sei o que, os parques de diversões aí. Ó, fica ali gadaço aqui na Flórida, porque os postos de gasolina são no centro da pista. Não é saindo em cidadezinha, não. Aqui nessa rodovia pedagiada é tipo as rodovias grandes no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Os postos ficam no meio, ali. Vicente Peters, tubarão Santa Catarina. Valeu, meu parceiro aí do sul do Brasil. Me ajudando aqui no sul dos Estados Unidos. Obrigado, suporte. Tá engarrafado aqui e vou botar a culpa na Disney, quer ver? Deixa só andar para a gente ter certeza que é a Disney que tá engarrafando a Interestadual 4. Eu falei que era a Disney, engarrafamento. Agora o Tamagot só nas quebradas. Vai me mandar para uma outra rodovia aqui para a gente não pagar pedágio. Vamos ver se a gente vai evitar aí pedágio e conhecer mais um pouco da Flórida. A Legolandia é para a direita. Essa rodovia aqui não tem pedágio, mas em compensação tem muitos sinais. Pegar uma sombra aqui do caminhão. Agora sim, era isso aqui que eu queria na Flórida. Vegetação, pão, laguinho lá. Aqui na Flórida tem vários alagados, né? Estamos vendo um ali. Show de bola a estradinha. Estamos cruzando pelo centro da Flórida. Não fomos nem para Tampa, nem para Miami. Estamos indo pelo meio da Península. Foi xixi de pombo ou está começando a chover? Começamos a molhar aqui. Será que vou pegar chuva na Flórida? Será que a gente vai pegar chuva na Flórida? Esse estado do raio solar? Aqui o tráfego é bem baixo. Todo mundo vai pela Interestadual. Mas viemos por aqui para curtir uma estrada. Curtir uma das últimas estradas aqui nos Estados Unidos que a gente roda de mente vazia, bem tranquilo. Só pelo prazer de rodar. É o famoso silêncio que precede os povos. Esse tanque aqui está sendo doado pelo meu amigo Rafael Rodrigues, meu parceiro do Rio de Janeiro. Valeu, brother. Muito obrigado por suporte. Você que já foi para o Atacama, já foi a Ushuaia, que está sempre rodando de moto aí pela América do Sul, sabe o quanto isso aqui é importante. Valeu, meu brother. Valeu aí o tanque de gasolina. Olha lá, chuva caindo. Olha, a gente está indo em direção sul. Lá é a oeste. Está chovendo lá em Tampa. Ainda bem que a gente não desceu por lá. Estamos descendo por aqui. Olha os caras, olha. A velocidade é 90. Eu estou a 100. O cara passa 110, 120. Tem muito caminhão descendo para Miami, galera. Para leste não está chovendo, não. Está tranquilo. E para o sul também, não. Bora para o sul. Olha, Miami fica do lado esquerdo aqui, olha. A gente está passando bem próximo a Miami, mas tipo assim, na última borda, no último anel viário. Está tudo em construção. Muita gente trabalhando aqui. Estão tipo expandindo Miami, sabe? Estão duplicando aqui esse último anel viário. Maneiro. Aí, bandeira de Cuba e bandeira do México. E o restaurante todo em espanhol. Maís, assado, roles, frutales e várias bandeiras americanas. Várias bandeiras americanas. Olha, está vendo? Tem muito latino aqui na Flórida. Olha aí. Mais bandeira de Cuba. Cuba, México. E aqui a gente vai chegar pertinho de Cuba, cara. Que o oeste para Cuba, tipo assim, dá para ir nadando. E a galera faz isso. Olá, Azteca de Ouro. Esse, com certeza, foi o estado que eu vi mais imigrante latino em todos os Estados Unidos. Mas também foi o estado que eu mais vi, ó. Carro detonado. E infrações de trânsito. Meu Deus, aqui até a polícia faz infração de trânsito. O cara manda na esquerda, ultrapassa todo mundo, para depois fechar a pista e seguir na frente de todo mundo. A polícia fez isso. Fora a galera aí dos carros detonados que excedem limites de velocidade a todo momento. A gente corta pela esquerda e pela direita. É um show de horrores. Me sinto de volta em casa. Obrigado, Flórida. O último estado já para eu me acostumar quando eu chegar no Brasil. Yeah. Ah, que maneiro, ó. Aqui começa o norte e sul. A gente está indo para o sul. Ah, aqui já é a 1. Yeah. A 1 é a estradinha show de bola que vai lá para a Q-West. Então vamos abastecer aqui e iniciar um novo episódio. Valeu.